Pamela Domingos, o que será que ela traz pra gente hoje, hein, Pamela? Tudo bom, Rê? Tudo bom, e com você? Estou aqui com você, tudo ótimo também. Pronta para o nosso Plantão das Boas Notícias? Sim, senhorita. Vamos lá, então. O Plantão está no ar. Rê, quero começar o Plantão de hoje te mostrando uma imagem que me emocionou muito ontem, porque ontem o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo comemorou mil pacientes graves curados. Então, a gente sabe que o hospital está passando por um momento super delicado, né? Ele está com a capacidade dele máxima ocupada, mas todos esses momentos merecem serem celebrados e esse é um deles. A Andressa é a paciente número mil que recebeu alta, então, ela estava na UTI há vários dias já, o todo foram 14 dias de internação, e o hospital decidiu que era preciso, sim, comemorar esse marco, né? Afinal, mil vidas foram salvas, mil pacientes que estavam em estado grave, que passaram pela UTI e tiveram alta, então, eles resolveram prestar essa homenagem a ela e a todos, né, que estão lutando e vencendo esse vírus tão cruel. E lá está ela retornando para casa, muito feliz, o nome dela é Andressa e ela recebeu um diploma, inclusive, do hospital, assinado por enfermeiros e médicos, e atrás, ó, nós vemos essa faixa escrito milésimo, que ela é a milésima paciente curada e que venham muitos outros. Nossa, é de emocionar mesmo, Pamela. Não é muito bonito, Rê? Eu assisti uma entrevista onde uma pessoa perguntou para o médico, ai, esses momentos que vocês fazem, essas comemorações, não são perigosos para que todo mundo se contamine? E aí o médico disse, não, eles são fundamentais para a saúde mental dos nossos profissionais, que tem um momento para respirar aliviado e falar, tudo está caminhando de forma positiva, apesar dos pesares. E eu acho que é isso mesmo, né? É um momento de respiro, de celebração tão importante. Sim, verdade, Pamela. Bom, Rê, a próxima notícia é muito fofa. Uma menininha chamada Kayla, ela vive nos Estados Unidos, ela perdeu um dentinho, ela tem sete anos. Ela pediu para a mãe dela colocar o dentinho dela para a fada do dente. Só que ela ficou muito preocupada com a saúde da fada. Então ela pediu para a mãe tricotar uma máscara em miniatura para a fada. A mãe tentou explicar para ela que não precisava, né? Que a fada não iria se contaminar. Mas olha a fala da menininha. A menininha disse, se ela vier à minha casa, mãe, e depois for para a casa de outras crianças, então essas crianças terão os meus germes, porque a fadinha vai pegar o meu dente. Faz uma máscara para a fadinha. E a mãe fez. Olha que delicadeza isso, Rê. Ela embarcou nesse universo lúdico da criança, fez uma máscara e a fadinha deixou, inclusive, um bilhete para ela, né? Que foi o pai da fadinha que escreveu, que disse, querida fada dos dentes, aqui está o dente e debaixo do meu travesseiro está a máscara para você se proteger. E aí a fadinha respondeu para ela, tá? Muito obrigada pela máscara. Você é uma garota muito atenciosa. Eu estou muito feliz por não estar espalhando germes, pois tenho de ir para um lado e para o outro. Muito obrigada por essa mini máscara. Muito bonitinha, né? Isso mostra o quanto ela está consciente, né? Desse momento que estamos vivendo, mas que ela mantém, ela se mantém sendo uma criança, né? Vivendo lúdico e esse universo encantado e tão gostoso. Como as crianças assimilam as coisas, né? Muito rápido, né? Ela já entendeu que precisa se proteger e que o outro também precisa estar protegido. Demais, né? E se o outro precisa, a fada também precisa, né? Faz todo sentido. Bom, a próxima notícia é de uma vovó japonesa que faz muito sucesso nas redes sociais, porque ela faz fotos para o Instagram dela dos poodles que ela tem e dos netos. Olhe essas fotos que estão encantando as pessoas nessa quarentena. Essa vovó, ela realmente arrasa. Olhe os poodles que ela tem. O nome dela é Tati Simo. Ela tem mais de 500 mil seguidores e ela intensificou a produção de fotos agora na pandemia para alegrar todo mundo, né? Os netinhos estão com ela, então eles fazem esses belos registros que rendem mais de 50 mil curtidas por foto e não é para menos, né? É muita fofura. Eu não sei o que é mais fofo. Se a vovó teve a ideia... Muita fofura hoje. Olha! Parece até que o poodle sorriu, não parece? Parece que aquele poodle é uma pessoa. Ele sabe que ele está sendo fotografado. É. Eles são maiores que as crianças, você reparou? Pois é. Olha o tamanho da pata. Meu Deus. Muito bonitinho. Adorei também. Arrasou, vovó japonesa. Bom, a próxima notícia é aqui do Brasil mesmo, de uma vovó que completou 82 anos e a família decidiu realizar uma festa. Como essa vovó não está muito habituada com tecnologia, eles acharam que ela não ia gostar tanto, né? De uma festa virtual. Então, eles resolveram fazer uma festa presencial, mas respeitando o distanciamento social. Olha só o que eles aprontaram. Eles colocaram a vovó num carro e levaram essa avó para uma praça. Então, todos os convidados, que são os familiares, estão em seus carros. A vovó chega sem saber que tudo isso ia acontecer. Ela desce do carro e encontra toda a família reunida. Ela não pode abraçar ninguém. Ela está isolada porque, além da idade avançada, ela tem 82 anos, ela também tem doenças de base, ela é diabética. Então, fazia muito tempo que ela não via ninguém. Então, esse momento para ela foi para lá de especial. E ela, inclusive, disse que duvida que a família, o ano que vem, vai conseguir se superar na comemoração. Que essa foi a comemoração mais incrível que eles já fizeram para ela. Teve até balões, ó. Olha. Além de muito, muito amor. Demais, né? Nossa, e ela curte o aniversário, né? Porque ela comemorou esse ano, já falando do ano que vem. Ela curte. Aqui diz, inclusive, que todos os anos tem sempre alguma comemoração. que já faz parte da rotina dela. E ela estava muito chateada, achando que esse ano não iria acontecer nada. Mas, ó, ela de máscara ficou no carro e recebeu toda essa homenagem da família, toda reunida com balões. E muita alegria. Sim. Adorei, adorei. Muito bonita, né? Muito. Bom, vamos encerrar o plantão de hoje, com uma nova versão da música We Are The World. Sabe aquela música bem famosa que fala que nós somos o mundo? Essa música do Michael Jackson, né? Foi escrita pelo Michael e pelo Lionel Rich. Que fez o quê? Ele fez uma nova versão deste clássico. E essa versão mostra os lugares icônicos dos Estados Unidos vazios. Então, é a voz do Lionel Rich, além de outros cantores também. E um clipe que emociona por ser um retrato, né? Dos novos tempos que a gente está vendo. Vamos ver um pedacinho. Vamos. There comes a time When we heed a certain call When the world Must come together as one There are people dying Oh, and it's time to lend a hand To life The greatest gift of all We can go on Pretending day by day That someone Somewhere will soon make a change We are all a part of God's great big family And the truth Love is all we need We are the world We are the children We are the ones Who make a brighter day So let's start giving There's a choice we're making We're saving our own lives It's true We make a better day Just you and me Come on now When you're down there And I see no hope at all And I see no hope at all Então, com essa bela canção Encerramos o plantão de hoje Forte, né? Ver todos os locais vazios Se nos Estados Unidos já emociona a gente Imagina só ver nosso centro de São Paulo Avenida Paulista, né? Com uma nova carinha Mas torcemos pra que tudo isso passe o mais rápido possível Sem dúvida, Pamela Você fica pra ginástica, né? Eu fico, sim Tá bom E as suas redes, por favor? Arroba, Pamela Domínguez Te espero por lá E no arroba Gazeta Mulheres Mande também notícias que você encontrar por aí Que eu terei a maior alegria de compartilhar com a gente Então até daqui a pouco Até, Rê! Música 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 Música